Bom dia, gente! Tudo bem? Começando aqui um vídeo pra vocês. Cabelo de qualquer jeito, que eu ainda vou arrumar. Ai, o solzinho entrando, vamos ali, pegando o solzinho dela. Quinta-feira hoje. Esses dias todos eu não gravei, né? Preguiça. Ai, gente! O frio acaba comigo. Minha lindinha está trabalhando. Falta meia hora pra ela parar de lavar minha roupinha de cesta. Tá centrifugando ali. Eu acho que ainda falta uma... Ainda falta uma... Uma enxaguada. Eu dou sempre uma extra ali pra garantir que o sabão vai sair geral dela. Gente, vocês pediram pra eu falar dela? Simplesmente apaixonada. Apaixonada, apaixonada. É... Como é que eu digo? Não sei. Maravilhosa. Tô aprendendo ainda. Eu só usei... Deixa eu trocar aqui, gente. A mão que já tá doendo. Eu só troquei... Só troquei o quê, gente? Eu só lavei... Eu só sequei... Só usei a secadora uma vez. Pra conhecer, né? Pra ver qual era. Toalhas. Lavei, sequei... Perfeita. Quentinha, maravilhosa. Cheirinho de lavanderia. Amei. É... Só vou usar a secadora, assim, com muita, muita, muita necessidade. Tá? Porque meu espaço é pequeno. Mas como eu lavo roupa no fim de semana, eu lavo sexta, sábado e domingo. E no meio da semana, assim, quando dá, tem as toalhas da semana e roupa de cama. Eu lavo aí, dá pra secar tudo numa boa. No secador, porque ela espreme muito, muito bem. A roupa sai bem sequinha lá, bem espremida. Então eu não tenho problema. Nem com a outra antiga eu tinha problema com roupa que não secava. Nunca tive. Com essa, então, maravilhosa, né? Então é isso, gente. Maravilhosa. Vocês vão ver aí pra frente que eu vou colocar o vídeo dela trabalhando. Eu babando. Aí eu vou mostrar alguns takezinhos aí pra vocês. Mostrei hoje, é de hoje. Esse vídeo só vai ter a máquina. Só lava e seca. Maravilhosa. Então é isso, gente. Eu tenho que fazer algumas coisas aqui. Vou lavar a louça agora. Pra tomar meu café da manhã. Aperta o botão da disposição aí, amiga. E vamos que vamos. Vamos arrumar nossa casa. Hoje é pré-fim de semana. Então a gente tem que varrer, tem que tirar pó. Tá cheio, tá cheio de pó. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Gente, a louca aqui abriu vídeo dando bom dia, falando que era quinta-feira. E realmente, é quinta-feira. E eu, na minha cabeça, achando que é sexta. Lavando roupa. Não, gente. Como assim? Eu lavo roupa na sexta-feira. Hoje é quinta-feira, meu pai. Do céu. Onde eu toquei a minha cabeça, gente? Eu fui conversando com meu marido de manhã. E falei com ele alguma coisa assim, achando que era sexta-feira, ele. Mas hoje não é sexta. Hoje é quinta-feira, eu. É verdade. É quinta. Ô, gente. O meu subconsciente lá, achando que é sexta. Eu aqui, a louca, falando pré-fim de semana. Ih, não sei o quê, não sei o quê, gente. O que é que tá acontecendo comigo? Que loucura. Coitada de mim. Hoje é quinta-feira ainda. Quinta-feira. Louca. Tchau. 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 Viu, gente? Ela termina assim, com essa musiquinha fofa. Ai, delícia. Tchau. 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 Eu vou fazer um pão aqui, da minha panificadora. Com o francês Coloquei água Uma colher de sopa de azeite 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto